Minha irmã, por causa que tá chovendo muito E lá em casa acabou Acabou a luz Irmã, sua casa tá quebrada, irmã Irmã, sua casa tá quebrada Irmã Irmã, acorda Eu queria te pedir uma coisa Posso dormir aqui hoje Mas eu queria te desculpar com você Eu não aguento mais ficar Separada de você Tá, então vamos Socorro Tem alguém pedindo socorro Vamos, vamos Tem alguém pedindo socorro Tem alguém pedindo socorro Tá vindo de cá Tá vindo da minha lojinha Socorro Socorro Irmã, cai aqui na minha lojinha Eu tô aqui, ó Moço 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 Oi, quem é você? Eu sou o Scott Scott? Irmã, desce aqui Vem cá É só você fazer esse pacozinho aqui O que tá acontecendo? O que você tá fazendo na minha loja? Caraca, eu consegui Eu sou brabo Você não é não, tá? Tá, mas Mas tá chovendo Mas tá chovendo Por que você chamou a gente Se era só porque você tava no nosso parkour? É porque Tinha um lobo atrás Quer dizer Tinha 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 Oh, irmã 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 Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Vamos Não Vamos entrar pra dentro de casa rápido Vem logo O trovão 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 Fecha a porta Claro Pode entrar Deixa ele entrar Deixa ele entrar Olha, gente Sobe aqui em cima Acabou a luz do bairro inteiro Ai, não Eu tenho luz Aqui, ó Você tem um postinho aqui de luz, né? Eu tenho luz Olha o meu olho Mas tá acabando É Mas Gente E agora? O que a gente vai fazer? Não sei Aqui só tem duas camas Só dá pra dois É, só dá pra dois Eu ia dormir aqui com ela Ai, meu Deus O que a gente faz? Eu vou lá na minha casa e já volto Não Melhor você não sair Eu acho que eu tenho alguma coisa Acho que minha irmã tem minha Eu vou, eu vou Olha, cuidado Cuidado, Scott Tchau Vamos logo, irmão Eu já volto Tá bom Vamos logo dormir Antes que alguma coisa de mal aconteça Vamos esperar Eu vou ficar Não, pode dormir Eu vou ficar esperando Scott chegar Eu vou ficar olhando aqui fora Já cheguei Ih, ele já chegou Nossa, tão rápido É, né? Olha, gente Vai montando a sua cama Você pode ficar aqui alguns dias, tá? Já tô dormindo Ai, meu Deus O que a gente faz Então, gente E agora? Eu tô com muito medo Mas Tudo bem Tá Boa noite, gente Primeiro que eu estou falando O que aconteceu comigo É, sim, mas A gente não perguntou seu sobrenome Qual é seu sobrenome? Macau Irmã Irmã Dá uma privacidadinha pra gente Obrigada Vem cá, irmão Tinha no campo Ai, não vem aqui, não Tá muita coisa lá fora Olha aqui, irmã O nome dele é Scott É o nome do nosso irmão Macau é nosso sobrenome Ele tá me esmiotando Mas O que a gente vai fazer com ele? Chou Chou, chou, chou Ele só pode ser o nosso irmão Mais velho É E agora? Eu sou irmão do meio Ele é o mais velho Você é mais nova É E agora? O que a gente faz? Vamos perguntar Quantos anos ele tem? É Quantos anos você tem? Scott? Quantos anos você tem mesmo? Tenho 27 Ah, você tava de zoa, né? Quando você disse que tinha 30 Quase É, não tem cara de 30 É, mas não, a gente dormiu É, eu vou dormir aqui nessa cama Aqui É Boa noite, Scott Boa noite, irmã E cadê o Scott? Ele sumiu Ah, velho tá dormindo Boa noite, gente Ó, já passou a chuva Ah, nem perguntei em vocês E tem É Quantos anos você tem? É, eu tenho 12 Eu tenho 14 Tá bom Ah, então eu vou lá botar essa cama Onde que tava na minha casa Tá bom, tchau É, então, irmã Ele é bem estranho Você é muito gato, sabia? Mais 9 Ah, mas Irmã, vamos logo descer Que ele é meio estranho É melhor a gente não conversar amanhã com ele Eu vou rezar aqui Para o meu papai Ó, é Vou pegar Vamos comer Deixa eu ir Tá, eu vou pegar aqui na geladeira Tem um biscoito aqui Meu papai Céu Eu sou minha família Mostra dos meus amigos Pai Pai Eu tô procurando Mas procurando A minha irmã Declarando Lá em um beijo 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 Que delícia Lá em um beijo Lá em um beijo Tá, eu já terminei Ih, vou levar essa rosa pra ela Gente, ó Irmã, vamos lá pra minha casa Pra a gente poder ir Lá aqui no lugar Secreta Tá Mas antes, vamos pegar A gente tem que pegar as coisas Mas você já tá com as coisas aí? Que coisas? Pega aí as coisas, então Eu vou descer Tá É Tá bom, né? Vem cá e traz as coisas E vamos direto lá pra minha casa Pro lugar secreto Tá bom É melhor a gente falar baixo, né? Vai que tem alguém aqui E a gente não tá vendo Tá, vamos logo Vamos logo, vem Vem, não precisa trazer todas as coisas Só a espada tá bom Vamos Vem, 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 vem Vamos logo pro nosso lugar secreto Deixa eu trancar essa porta Tá Tá, pra dar a vida Vamos logo na minha casa No lugar secreto No lugar secreto, sei lá Vamos logo Vamos É Entra logo Entra, 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 entra Entra, entra Eu vou ver se não tem ninguém Bicho biotando Pelo visto não tem ninguém Eu vou deixar a porta Mais ou menos Vamos descer logo Na cozinha Bora Tomara que não tenha ninguém Bicho biotando Mas vamos logo Eu tô com medo Vamos logo pro lugar secreto Ai, que coisa Daqui a gente tem que se molhar Pra chegar nesse lugar secreto Vamos logo É, desce você primeiro Desceu? Desceu Mas esse é baixinho Agora nós precisamos Ir logo Me dá a picareta logo Pra gente poder descer E ir pro lugar logo Eu acho que Eita Eu acho Dá licença Fica ali do ladinho Obrigada Dá licença Toma a picareta Cadê? Me dá aqui Joga ali pra mim Pronto Pronto, agora vamos logo Entra aqui dentro E vamos conversar Vamos fazer o que a gente Precisa fazer Vem, vem, vem Cadê a tocha? Davi? Ai, desculpa É que vocês Parecem muito com o meu Amiguinho Davi Scott, o que você tá fazendo aqui? Oi Eu vim falar com você Ih, pois Por que você nos seguiu? Você não podia Saber daqui Ah Eu só queria Falar alguma coisa Com você Mas você Eu sou Coisa Muito rápido Eu não consegui Chegar Tá bom então É, minha irmã já foi Eu vou sair da frente Mas eu preciso Conversar com você A sós Sobe Fala, fala Vamos ficar aqui mesmo Tá bom Olha aqui Senhorita Escute Você não vai poder Ficar me seguindo Porque Tem coisas que você Não deve Nem Saber Isso aqui Não é tão secreto Mas pelo menos Você não podia O que é dessa Ajuda Ela? Ah, ela deixou cair? Ah Tá Vou pegar as coisas É, eu quero uma coisa Pra te contar Mas antes Vamos subir Depois você me conta Espera Deixa eu tirar Essas coisas daqui Deixa eu subir logo Eu subo primeiro E depois você sobe Tá? Aqui não tá aberto Aí eu tô presa Vem, Scott Eu te ajudo Pronto Pronto Vem É melhor a gente conversar Aqui mesmo Você não pode Fazer isso Tá, dá licença Deixa eu Subir Tá, vai Você primeiro Agora deixa eu subir Ai, caiu Peraí Tá, deixa eu Deixa eu subir primeiro É, tá Agora a gente já pode Conversar aqui Não, mas primeiro Vem pra cá Ai, que coisa Vou ter que molhar de novo Aqui é bem apertadinho Pra passar Oi Ai, tô toda molhada O que que foi? Guarda essas coisas Guarda no chão É, eu te conheci ontem Mas eu queria saber Se tem que me Demora aqui É, vou pensar no seu caso Mas Eu ainda tenho que Resolver algumas coisas E não é melhor Agora, mas Eu penso Ai Agora Eu preciso Conversar com a minha irmã Ele não pode Me pedir em namoro Se ele for o meu irmão E ainda mais Ele acabou de me conhecer Tá, mas Eu vou pegar O meu cavalo E Vou passar um pouco Com ele Que ele tava ali Faz um tempo Irmã Oi Irmã Fecha esse portão Irmã Eu preciso Conversar uma coisa séria Com você Ah, você deixou as suas coisas Cair no seu bolso Mas Vem cá dentro Ninguém Escuta isso Vem cá Pronto Não vai dar certo Não vai dar certo Vou sentar Vou sentar aqui no meu Vou sentar aqui no meu Lógico de pesquisa Ai Agora eu só Esperar ela chegar Vou ficar olhando pra trás Esperando ela chegar Cadê minha irmã que não chega nunca Eu já peguei Tinha Que ele tinha E O nome delas É Duda E Larissa E Disseram também Que Ele foi Separado Porque os pais Não quiseram ele Eles só queriam duas meninas Então Ele é assim O nosso irmão Eu não acredito Eu não acredito nisso Irmã Não, não Isso não pode estar acontecendo Ele não pode ter me pedido Em namoro Não Não, 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 não Ai, irmã Por favor Dorme aqui comigo hoje Porque Amanhã eu tenho que dizer isso pra ele E a mostrar papelada Vamos dormir logo Mas se ela vai Falar isso pra ele Eu não sei Mas isso fica Pro próximo episódio Gente Esse foi Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E se gostaram Deixem um like E gente O meu primo E minha prima Tiveram que sair Do 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 servidor Porque eles tinham que sair E então Né Eu vou terminar esse vídeo aqui sozinha Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Tchau E até os próximos vídeos Tchau Tchau